Estamos aqui ao vivo na praia do Salamário E mais uma gravação no Clube Social Aqui, se confundimos, vamos entrevistar aqui minha amiga Rondy Pint Rondy Pint, fala em que está sempre a gravação de final Ai, que uma delícia, só que uma delícia Que uma delícia, 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 que uma delícia Chega, Chama, chega, chega, chega Chega não, tá ficando muito feliz Chega não, tá ficando muito feliz Vem, 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 vem E aí, vem, vem Vem, vem Vem, vem